Sabe, o slide passa. Tchau. Gente, boa noite. Como é que está a animação aí? Boa noite. Legal. Primeiro, agradecer ao convite da Campus Party para estar aqui apresentando um pouco da minha história, um pouco da minha visão. Essa palestra é uma palestra que foi feita, como é que eu vou falar, especialmente para a Campus 12, porque a gente está falando de propósito, a gente viu lá na abertura. Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer aqui é me apresentar. Meu nome é Siranda de Moraes. Então, você vai pensar, Siranda, ela chama Siranda mesmo? É, gente. Siranda, Sirandinha. Então, Siranda é uma música, é uma dança. E, para mim, isso tem um significado muito grande, que é a dança. Quem aqui conhece a dança da Siranda? Não? Conhece. Então, a dança da Siranda também é um ritmo, né? Um ritmo, uma dança, e é um número limitado de participantes. Então, as pessoas dão as mãos, criam uma roda, e não tem limite de idade, né? Homem, mulher, o neto, o filho, o pai, o avô. E quando essa roda fica muito grande, fica difícil de se movimentar, Então, cria-se uma roda no meio. Então, isso tem um significado muito grande para mim, vocês vão entender por quê. Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, a primeira palavra que vem na cabeça de vocês quando a gente fala de propósito. Propósito. O que é propósito? Alguém? Me fala a primeira palavra que vem na sua cabeça. Tocar. O que que toca a gente? Hã? Você. Levantar da cama. Propósito. O que que é? Hã? Ajudar o próximo. Mais alguém? Razão. Bacana. Eu fiz muito essa pergunta a mim mesma, né? Quando eu fui pensar em propósito. E a primeira palavra, é a palavra que para mim, é... Significa... É motivação. Então, motivação, né? Do latim, mover, em mover. E orientação para um objetivo. Mas aí, essa frase aqui é... O impulso interno que leva a sal. E aí é levantar da cama. Fazer a gente razão, né? Igual você falou. Fazer a gente... Fazer coisas que às vezes a gente não gosta. Mas por um motivo muito maior. E como que eu achei a minha motivação? Bom, primeira coisa... Eu vi isso lá, pesquisando, né? Eu vou encontrar a minha motivação quando eu descobrir o meu propósito. Nossa, fácil, né? Muito fácil. Pronto, está resolvido. Eu só tenho que encontrar o meu propósito. Só que não, né, gente? Não é fácil. Eu queria saber aqui quem que já achou o propósito. Qual que é o seu propósito? Conectar pessoas, se desenvolver, desenvolver outras pessoas, impactar positivamente o mundo. Isso. Você, você falou que já encontrou. A gente tem a meta 04 do... A gente tem a meta 04 das metas do milênio relacionadas à educação. Principalmente à alfabetização. Educação, alfabetização, objetivo 4 da ONU. Beleza. E aí, eu lá, né, gente? Então, se a gente ver aqui, quantas pessoas tem aqui? Apenas duas levantaram a mão que já acharam o propósito. Aí, a primeira coisa que eu pensei, pô, vou lá no Google, né? Propósito. Como acharam o seu propósito? Gente, não estava lá a resposta. E aí, para a gente que vive Googlando o dia inteiro, foi uma decepção. E aí, eu falei, gente, então, eu tenho que procurar, para ver se tem uma placa, né? Eu saí, vou ver o propósito, está para lá. Também não tinha. Perguntava, conversava com as pessoas, com a minha família, com os meus amigos. Também, ficava aquela coisa nebulosa. Aí, eu comecei a fazer os testes, né? Aí, é um teste. Maslow. Mudo VUCA. Vamos estudar, vamos ver o que está acontecendo. Mapa de empatia. Golden Circle. E vamos fazendo. Vamos estudando, estudando, estudando. E aí, descobri meu propósito. Yes! Só que não, gente. Não de novo. E essa busca, é muito interessante, que cada um, essa busca é tão individual, é tão singular, porque cada um aqui tem uma história, uma história de vida, uma história de família, que não adianta a gente ficar só na teoria, né? Não adianta fazer todos esses testes e tal. E a resposta não vai vir de fora. Então, a resposta vai vir de dentro. E por que que eu estou aqui hoje? Eu estou aqui hoje porque eu resolvi sair da minha zona de conforto. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como eu encontrei o meu propósito. desde 2010, eu queria trabalhar com tecnologia. Na verdade, essa busca de propósito, ela vem muito antes, né? Ela vem quando eu estava na universidade, fazendo comunicação. E aí, eu estou na faculdade de... fazendo publicidade de propaganda. E eu, no meio do curso, eu falei, gente, não é isso que eu quero fazer. Não é isso porque eu não quero influenciar as pessoas a serem consumidoras de alguma coisa, ou que se elas usarem isso ou aquilo, elas vão ser melhores, ou estarão mais felizes. Aí, não é isso que eu quero fazer. Aí, terminei, porque eu gosto de terminar, porque eu começo. E aí, eu fui, falei, não, eu acho que eu quero fazer relações públicas. Então, eu fui fazer relações públicas. Era só mais dois anos. E aí, no meio lá, eu falei, nossa, não é isso que eu quero fazer. Porque eu não quero trabalhar com comunicação corporativa, né? E estar ali criando formas de comunicar, às vezes, as atitudes ou ações das empresas para convencer os funcionários que a empresa é muito bacana. Falei, não é isso que eu quero fazer. E aí, eu fui fazer um mestrado em desenvolvimento sustentável, nas ODSs, né? Da ONU, lá na Universidade de Bolonha. E ali, eu fiquei, poxa, está chegando perto. Eu trabalhei com a ODS do consumo consciente, reciclagem, reuso e tal. Mesmo assim, ainda não tinha encontrado. Aí, trabalhei com varejo, serviços. E, em 2010, eu tive uma ideia de fazer um marketplace de farmácia. Mas aí, como que eu cheguei nessa ideia? Eu sou de Belo Horizonte. E aí, teve uma oportunidade de um amigo do meu pai que falou assim, nossa, estou precisando de alguém para trabalhar comigo, para ser meu braço direito. Aí, eu falei, eu estou aqui. Gente, não sabia nada de farmácia. A farmácia era uma hora e meia da minha casa. Mas eu não aguentava mais ficar parada. Porque eu falava, poxa, eu tenho que procurar meu propósito. E aí, eu não achava meu propósito e eu não estava saindo do lugar. Aceitei. Aceitei o convite, fui lá. Trabalhei um ano e meio nessa farmácia. Não estava feliz, mas eu falei, não, estou me movendo. E fazer o que eu não gosto, me trouxe aqui hoje. Por quê? Porque eu peguei a primeira oportunidade que surgiu, porque eu precisava de sair da inércia, precisava de sair da minha zona de conforto. E, desse trabalho da farmácia, eu tive essa ideia. De fazer o marketplace. Então, eu fui procurar a capacitação, entender o que era. Era porque, primeiramente, eu achei que era um e-commerce. E aí, eu cheguei lá e falei assim, não, olha, eu vim fazer um orçamento. É o seguinte, eu quero fazer isso, 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 e depois a gente vai abrir para outras farmácias. Aí, a pessoa falou, não, então, isso não é um e-commerce. Você quer fazer um marketplace. Aí, eu, o que é isso? Vai estudar. Então, eu fui estudar. E aí, eu fui parar lá no departamento de ciências de computação, da UFMG. Que tinha uma matéria de São Pedro e Véle. E aí, de 60 alunos, só tinham 9 mulheres. Todos os meetups de tecnologia que eu ia, apenas 10% eram mulheres. E no Lemonade Super, que é um programa de pré-aceleração, de 43 startups, só tinham 5 que tinham CEO mulheres. E aí, eu fiquei com aquilo. Por que que as mulheres não estão aqui? Se a gente está falando da 4ª Revolução Industrial, e as mulheres não estão participando dela. E aí, eu fui estudar sobre isso. E aí, eu descobri sobre a disparidade de gênero no mercado da ciência da computação. Gente, 92% ocupado por homens. E aí, eu descobri que era muito difícil para as mulheres programadoras ficarem no mercado. Muito difícil para as mulheres que estão nas universidades conviver com o ambiente sexista. E aí, eu fui estudar mais. E aí, eu descobri que lá em 1985, quando os computadores pessoais foram criados, a publicidade posicionou os computadores como coisas de meninos, né? Eram coisas de homens. E aí, quem não lembra aí que o computador ficava no quarto do irmão, o videogame ficava no quarto do irmão, e as mulheres foram sendo afastadas da tecnologia desde então. E aí, eu descobri que o mercado era muito sexista. E era muito difícil para a mulher estar ali. E uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial fala que a mulher vai levar 95 anos para equiparar as condições econômicas com os homens. Gente, chocante. 95 anos para a gente chegar ao mesmo patamar. E aí, a gente vai pensar o quê? Que isso aqui é um dado futuro, né? Algumas outras pesquisas falam sobre 110 anos, 130 anos. Só que isso me incomodou tanto, porque já que é um dado futuro, o que a gente pode fazer? A gente pode mudá-lo. Agarrou aqui, gente. E aí, o que a gente pode fazer com o dado? A gente pode mudar o dado, não é? É futuro. E aí, esse é um meme meu mesmo, gente. Porque é o seguinte, essa foto tem muito significado para mim. Porque foi nesse dia que eu estava numa palestra, igual vocês estão aqui hoje, e tinha uma pessoa, uma mulher, falando sobre o propósito que ela trabalhava para melhorar a condição, as organizações, o ambiente de trabalho das organizações, que ela tinha achado o propósito dela, e aquilo tinha brilho no olho dela. E aí, eu estava numa startup, que eu estava assim, eu chorava para ir trabalhar. E aí, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Como que eu posso inovar? Então, nesse dia, eu saí desse evento, essa foi uma foto que o fotógrafo tirou lá, espontânea, eu saí desse evento, e eu achei meu propósito, e criei a X-Tech. Então, vocês que estão aqui hoje, vocês estão aqui nesse evento, se proponham, abram a cabeça, abram a mente, se proponham a expandir a consciência, porque coisas muito bacanas podem acontecer aqui. E eu falo assim, de estar indo em outras palestras que não tem nada a ver com o que você acha que ia ser legal, expandir mesmo o conhecimento, para quê? Porque talvez ali, você pode achar seu propósito. E então, eu falei, poxa, achei meu propósito, quero trabalhar com essa questão. Então, a gente sempre tem a ideia de empreendedorismo, o que é empreendedorismo? Dinheiro. E eu não queria só isso, né? E eu gosto muito dessa frase, entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, a gente pode escolher os dois. Aí veio, gente, agora eu acho que eu encontrei o meu propósito. e esse sentimento foi muito bom. Eu resolvi que eu ia ser uma empreendedora social. Então, empreendedorismo social, que é um negócio lucrativo, que traz desenvolvimento para a sociedade, o que acontece? você trabalha, mas você está resolvendo um problema da sociedade. Busca soluções para problemas sociais. Aí tudo começou a fazer sentido, porque o quê? É um novo conceito de empreendedorismo. Por que a gente vai achar que só, a gente só quer ganhar dinheiro? Por que a gente não pode ganhar dinheiro e se sentir realmente útil? Por que a gente não pode deixar um legado? Então, essas questões estão mais latentes no mundo hoje, que a gente não quer vir aqui só acordar, trabalhar, assistir Netflix e dormir. A gente quer deixar alguma coisa. Só que é uma ideia muito, né? Inovadora. E aí, para a gente ser empreendedor, urgente, e para a gente ser empreendedor e estar, né, trabalhando com algo que é o empreendedorismo social, que é o novo conceito, a gente tem que ser muito otimista. Porque vai ter sempre pessoas que vão falar que vai dar errado. Além de tudo, vai falar que não entende nem o que você está fazendo. além de tudo, vai perguntar para você, ai, mas isso aí, como é que você vai ganhar dinheiro com isso? E além de tudo, vai ser muito difícil para você todos os dias ter que provar que você está no caminho certo. Porque fazer concurso, todo mundo entende, né, o que você está fazendo. Então, além de tudo, você tem que explicar. E o mais bacana é que quando você tem propósito, essas coisas chatas ficam fáceis. E por isso que eu falo, trabalhar para o propósito não é fazer o que você gosta, você tem que fazer muita coisa que você não gosta. E, gente, a gente tem que ter pensamento crítico. Porque aqui, igual eu falei, todo mundo singular, ninguém é robô, não é? Eu acho que a sociedade tenta programar a gente de várias formas. Mas a gente tem que ser original, tem que seguir o coração e tem que realmente entender que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E eu falo que, no meu caso, a busca foi muito longa, mas valeu a pena. Eu adoro essa frase. Um passarinho, quando aprende a voar, sabe mais de coragem do que de voo. E eu falo, gente, que eu fui analfabeta quatro vezes. Quando eu saí da universidade, eu queria fazer mestrado no exterior. Mas as condições e tal não eram ideais, mas eu guardei cada real que eu tinha para realizar esse sonho. e aí nada saiu como eu planejei. Só que aí tinha uma amiga minha que estava morando em Barcelona e aí ela falou, Ciranda, por que você não vem passar aqui um mês? Eu falei, nossa, é agora, né? Só que eu não falava espanhol. E aí depois eu fui para Londres e eu não falava inglês. E eu falei, oportunidade, estou indo. E aí eu fui para lá em Bolonha para fazer o mestrado e eu não falava italiano. E depois eu fui para acompanhar alguém também e não falava dinamarquês. Então eu falo, fui analfabeta quatro vezes ou mais, né? Porque agora eu estou na tecnologia e eu não sei codar. Só que isso tem a ver com coragem. E é isso, é que a gente tem que alimentar na gente todos os dias. A gente tem que ter coragem de fazer coisas que a gente não sabe, coisas que a gente tem medo, coisas que a gente nem imaginava estar fazendo porque eu falo na X-Tech e eu simplesmente faço coisas que eu não sei todos os dias. E aí agora eu vou explicar o que é que eu criei. E aí quem leu lá o descritivo da palestra fala assim, ah, porque eu não me encaixo, né? Talvez em alguns modelos de hoje, então você pode criar o seu próprio trabalho hoje. A gente não está falando de emprego, a gente está falando de trabalho. e a X-Tech é um movimento que visa fortalecer a presença das mulheres na tecnologia e a gente trabalha em três pilares. Inspirar com representatividade nos eventos, engajar através de uma rede forte e capacitar através de conteúdo. Então, a gente também tem a parte de educação do mercado, conscientização e a autoaceleração, porque a gente acredita que a gente tem que se autoacelerar, uma das grandes habilidades que a gente tem que ter hoje é ser autodidata. Então, a gente tem que se autoacelerar e, no caso da X-Tech, acelerar uma acelerando a outra. Isso foi toda uma construção, não tinha nada pronto. Quando eu cheguei na tecnologia, o que aconteceu? Eu era da comunicação, então eu procurei, eu falei, gente, eu tenho que me engajar. Aí eu procurei comunidades de mulheres empreendedoras. Aí eu cheguei lá, empreendedorismo tradicional. Aí depois eu procurei comunidades de mulheres, né, da tecnologia. Cheguei lá, nas comunidades, era muito conteúdo técnico. E aí eu não sabia onde que eu me encaixava ali, nenhum dos dois. E aí o que eu pensei? Eu falei, não, eu vou ter que criar esse espaço. E aí eu comecei a estudar e criar o movimento e chamar as mulheres que estavam naquela mesma situação e que a gente não tinha um espaço, um lugar para compartilhar, um lugar para se fortalecer. E a gente acredita no HeForShe, né, a gente chama os homens para discussão, a gente chama os homens para o feminismo, né, para que a gente construí uma nova sociedade, porque não é só uma nova feminilidade, mas é uma nova masculinidade também, né, esses padrões, essas caixinhas, né, tem que ser quebradas, né, a caixinha rosa e a caixinha azul, elas tem que ser quebradas. E aí a gente começou a fazer eventos, né, vários tipos de eventos, campanhas, apoiando Startup Weekend, fizemos uma missão no Vale do Silício, fizemos circuito de diversidade, a gente trazia os, trouxe os RHs das empresas que estão mais evoluídas nessa questão de diversidade e inclusão, né, para estar conversando com outros RHs, eu falo, gente, começa certo, ah, Startup pequena, não sei o que, a gente está começando agora, vai deixar, criar toda uma cultura da empresa para depois, lá na frente, pensar em diversidade? o que é mais inteligente? Começar certo, né, porque, eu não acredito em Startup também, tem cinco mulheres da mesma cidade que estudaram no mesmo colégio, não tem diversidade, então, a questão é, se você quer ser inovador, você precisa de ter diversidade no time, se você quer ter diversidade, você precisa ser inclusivo, para você ser inclusivo, você tem que ter empatia, é um ciclo de desenvolvimento que a gente tem que fazer. E aí, a gente fez a Tech Conference em 2017, que naquele momento era o maior evento de mulheres na tecnologia do Brasil, a gente levou 44 palestrantes em três dias de evento, lá no Expo Minas, e, depois a X-Tech Week, isso eu estou contando, gente, para vocês, uma história de dois anos e quatro meses, foi uma semana inteira de eventos, lá em Belo Horizonte também, com diversos temas, então, era segunda-feira, blockchain, terça-feira, legal tech, educação, edtech, marketing digital, pitch, e aí, a gente fez também campanhas, então, a gente tem a campanha do 8 de março do ano passado, que atingiu mais de 90 mil pessoas, que era, não quero presentes, eu quero respeito, e o Manifesto das Mulheres na Tecnologia, que ele ainda está aberto, a gente vai estar voltando com ele para o site, para quê? Para a gente criar uma voz que seja unificada, uma voz que seja a voz de todas nós. e aí, a X-Tech vem fazendo parte da minha vida, esses dois anos e quatro meses, como o propósito que faz eu me levantar todos os dias. E é muito interessante, quando a gente fala disso, porque parece muito romântico, eu falo assim, ah, é isso que me faz levantar, eu falei, gente, mas é verdade, é verdade, sabe por quê? Porque primeiro que eu estou criando uma coisa, que ela não tinha antes. Segundo, que eu já tive pessoas que falaram para mim, eu não acredito no que você faz, porque não é escalável. Aí eu falei, a gente não está falando de escala aqui, a gente está falando de impacto social. e aí, todos os dias, você tem que provar que você, de alguma forma, você sabe que está no caminho certo. Isso é para todo mundo que quer inovar. Eu assisti uma palestra ontem muito bacana, que o cara falou assim, inovar é um processo racional. Por quê? Porque ele vence o medo da mudança. Eu achei muito bacana isso. Por quê? Porque realmente, a gente tem que ter você tem que reconhecer que o quê? Toda hora, você vai ter que passar numa barreira. E aí, eu vou contar um pouquinho para vocês do que que eu desenvolvi, que a gente desenvolveu depois disso. Bom, quem aqui conhece a teoria do teto de vidro? Teto de vidro? Então, o teto de vidro é a teoria lá da década de 80, que o quê? As mulheres entravam nas empresas e elas não conseguiam ser promovidas. Por quê? Porque tinha um teto de vidro ali. Beleza. Essa teoria evoluiu para a teoria do labirinto. Que é o quê? Hoje, as mulheres conseguem, sim, atingirem cargos de lideranças, poucas, mas por um caminho muito mais longo, muito mais tortuoso. e aí veio a teoria das portas de vidro, porque na tecnologia as mulheres não estão nem entrando. Então, hoje a gente tem entre os alunos de ciências da computação apenas 15% são mulheres. E desses 15% ainda tem as pessoas que desistem. Então, a gente fala de portas de vidro, a gente vai falando de portas de vidro em várias fases das nossas vidas. desde criança, que é o que eu gosto de olhar, de mostrar sempre. Por quê? Porque nós somos os adultos de hoje, nós somos os responsáveis pelo que as nossas crianças vão ser. E aí, se a gente procurar no Google, né, brinquedos para as meninas, o que a gente vai encontrar? Fogão, né, geladeira. Gente, isso é muito sério. Eu falo assim, quem assistiu isso, quem viu, eu falo, na hora que for comprar o brinquedo para uma menina, vai falar, ai meu Deus, eu vou estar lá, vou soprar. Não, por favor. A gente tem que dar brinquedos que estimulem outras habilidades nas meninas. E aí, começa a primeira porta. Aí, vem adolescente, vai escolher a profissão. Pelo menos, nunca ninguém me perguntou, Ciranda, você vai fazer engenharia civil ou engenharia mecatrônica? Nunca ninguém me perguntou. Não está na caixinha, né? E aí, chega nas universidades, é difícil de estar ali convivendo, né? Se você não virar o brother da galera e não concordar com todas as piadinhas e tal, você é excluído da turma. E aí, vai para o mercado, piadas, não é chamado para o happy hour, é onde as coisas, as pessoas estão ali para estreitar relações. Muitos negócios nascem de happy hour, muitas parcerias nascem de happy hour. A mulher não é convidada para o happy hour e quando ela vai, brincadeirinha, cantada. Gente, isso são barreiras, né? E aí, tem uma pesquisa que só 4,2 dos fundos de venture capital são aplicados nas startups das mulheres. Então mesmo, você trabalha, você entrega valor e na hora do investimento ainda não tem. E aí, para quem quiser conhecer melhor as portas de vida, está no TEDx. Esse todo trabalho, esse trabalho de... Esse trabalho de conscientização é porque a gente acredita sim que a gente não pode mudar aquilo que a gente não reconhece que existe. E aí, onde que isso levou? Eu fui para o Google de São Paulo, para o Comandos de São Paulo e de lá fui para o GDG Leader Summit no Vale do Silício para apresentar a teoria das portas de vidro e no I.O. Mas isso tudo eu queria chegar aqui. Por quê? Porque nessa oportunidade, né? de um evento que estava tendo lá em Minas, eu conheci a doutora Ivone Kegel, que é a astronauta da NASA. E aí eu falo, gente, você está trabalhando por propósito, você está colocando o coração naquilo ali, está indo tudo, as coisas acontecem. conversando com ela, eu falei, gente, o que eu vou falar com uma astronauta? Ela falou, ela é astronauta da NASA, estava em Belo Horizonte, e aí eu falei, poxa, ciranda, né? Tipo, e aí? Aí eu virei para ela e falei assim, aqui, eu vou para o Google. Aí imagina, ela deve ter me dado, eu vou para a Marte, né? Que interessante. Aí ela perguntou, aonde, né? Onde você vai? Simpática, né? Aí eu falei assim, Mountain View. Aí ela falou, eu moro em Mountain View. Aí eu falei, como assim? É um sinal. E aí, disso, ela virou para mim e falou, Ciranda, que dia que você vai chegar? Aí eu falei assim, olha, eu vou dia 30. Não, eu vou dia 5. Aí ela falou assim, nossa, que pena, se você fosse antes, eu ia te convidar, né? Para um evento que vai ter lá. Aí eu, olha, que dia que é? Ela falou assim, dia 3, dia 4. Aí eu falei assim, não, vou trocar meu bilhete, na hora. E aí foi isso, eu fui para o evento e apresentei a teoria dos postos de vidro lá. E foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque a doutora Ivone, ela também trabalha por propósito. Parou aqui. E então esse evento, sim, foi um divisor de águas para mim, porque a gente conversou muito sobre isso. E outra coisa, gente, que eu falo, tive a oportunidade de conhecer mulheres que eu nunca imaginei que eu ia conhecer, de reforçar o meu, a minha intenção, a minha motivação, sentir que eu não estou sozinha. Eu acho que isso é muito importante para quem está se propondo a fazer alguma coisa inovadora, está se propondo a criar, seguir o propósito, e eu falo mesmo, a gente vive numa bolha. Quando você vai conversar sobre isso com muita gente, as pessoas não entendem o que a gente está fazendo. E uma das coisas que a doutora Ivone falou para mim que me marcaram foi, quando ela lê a palavra impossible, ela lê I am possible. E aí isso eu levei para mim, assim, muito. E outra coisa, foi o dia que eu estava, eu estava em São Francisco, ela estava em Montemir, não sei o quê, e aí a gente estava conversando, ela falou assim, não, e aí a gente vai fazer, eu falei assim, nossa, mas é longe. Aí ela falou assim, longe é Marte. Aí eu falei, nossa, é verdade. E isso mudou muito o meu conceito de tudo que eu faço hoje. e as minhas duas inspirações hoje, doutora Ivone Cagle, que virou, que hoje ela é minha mentora, ela também é patrona do X-Tec, e a Manuela, que é minha sobrinha, minha filhada, que está fazendo um ano daqui 15 dias. E eu acho que isso mudou muito a minha vida, porque quando a minha irmã ficou grávida, e aí eu achei já que era logo menina, e aí confirmou, aí eu falei, poxa, isso só reforça o que eu estou fazendo, sabe? Porque aqui a gente é responsável pelo, sem demagogia, a gente é responsável pelo mundo daqui para o futuro. A gente já é responsável pelo presente. Eu nunca gosto de falar que a gente é responsável só pelo futuro, né? A gente é responsável pelo presente. A gente tem toda uma carga, todo um histórico de tudo, né? Que a gente vive hoje é um processo histórico, é um produto, né? De outras pessoas, de outras, de cultura e tal, mas a gente tem que se perguntar o que a gente vai fazer hoje, a partir de hoje. Então a gente é responsável pelo hoje. A brincadeira que eu faço é, vocês são responsáveis se vocês forem comprar uma panelinha para dar para as meninas. Não é? Um fogãozinho. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a Marie M. Jean. A Marie M. Jean, que ela é a fundadora do AMD Code. O propósito dela, né? É diminuir o sofrimento do mundo. O objetivo é formar um milhão de mulheres e meninas programadoras até 2030. E ela falou uma coisa muito bacana. você não pode dar aquilo que você não tem. E isso falado é muito simples, mas interiorizado não é tão simples assim. Então, às vezes, a gente quer ver mudança no mundo, mas a primeira pessoa que tem que mudar é a gente mesmo. Isso é um processo. E quem quer trabalhar com propósito, isso dói, gente. Dói. Por quê? Você vai falar assim, ah, você trabalha com mulheres da tecnologia, você trabalha com mudança de comportamento, conscientização, não é tão fácil mensurar impacto, você estuda e vê coisas acontecendo, não tem como desver mais. e você tem que seguir em frente. E aí, você fala, poxa, eu sou uma gota nesse oceano, mas o oceano não é feito de gota? Então, é o poder do um, né? O poder do um. Então, você quer mudar o mundo? Vai doer. Não é fazer o que você gosta. E eu brinco, eu falo, gente, eu gostaria de não ter que fazer o que eu faço. Porque eu gostaria que aqui hoje tivesse 50% de mulheres, 50% de mulheres palestrantes, que no mercado fosse assim também, que fosse igualdade de oportunidades. Então, eu tenho outro exemplo de uma startup lá de Belo Horizonte, que é a Malalai. A Malalai é uma startup que é de segurança pessoal, tem um aplicativo onde as mulheres, elas compartilham rotas seguras e é para segurança pessoal feminina. E eu converso muito com a Priscila Gama, que é CEO da Malalai, sobre isso. Por quê? Porque ela está falando de quê? De segurança pessoal contra estupro, assédio. É, não é fácil você trabalhar tão perto desses problemas sociais. Então, empreendedor social é muito bacana, mas você vai conviver todos os dias com o problema. E aí você tem o quê? Que ter autoconhecimento para se motivar a ser uma gota do oceano. E aí, foi a pergunta que eu fiz para a Malala. Falei, Malala, como você se, como você levanta todo dia com a motivação para continuar fazendo o que você faz? E aí, a resposta dela foi muito bacana, que ela falou assim, olha, lá na África tem um tanto de menina indo estudar todos os dias com o risco de ser sequestrado. E mesmo assim, elas estão indo. E aí, quando eu penso nelas, eu continuo a fazer o que eu estou fazendo. porque se elas não desistiram, por que eu vou desistir? E isso é muito bacana se você pensar num amplo, num no macro, né, que pessoas como Dr. Ivone, Marieme, Malala, elas acreditam no poder do um, então a gente tem que acreditar também. Então, buscar inspiração, buscar mentoras, porque para trabalhar para o propósito, a gente precisa de companhia, gente. E aí, eu falei da STEC 2017, 2018, eu tive um grande sonho realizado, que foi trazer o Dr. Ivone para palestrar na nossa conferência. foi ano passado em novembro, aí foram 120 palestrantes mulheres, três dias de evento, mais de 70 horas de conteúdo, e foi um, assim, foi uma grande, para mim, uma grande confirmação de estar no caminho certo. e já convido vocês para 2019, hein, gente, está todo mundo convidado para estar lá com a gente na STEC. Bom, aqui um pouco, né, de onde esse propósito me levou, são dois anos e quatro meses, mais de 50 palestras sobre as portas de vidro, 200 horas de evento, 110 mil pessoas impactadas, a teoria e o manifesto, que eu já contei para vocês, e eu falo que sempre a gente tem que perguntar o que a gente está esperando para dar o primeiro passo. Para quem não achou o propósito ainda, comecem de ir a algum lugar. Igual eu falei para vocês, eu estou aqui na Campus Pari hoje porque eu aceitei trabalhar em uma farmácia a uma hora e meia da minha casa. Então, pode ter vários caminhos, são vários os caminhos que vão te levar a você achar o propósito. Não é, ah, o que eu gosto de fazer? Eu tenho uma amiga que ela adora música, tocar violão. E aí um dia ela falou, ah, poxa, depois que música virou profissão, eu não tenho mais tanto amor pela música. Então, eu entendo, e a gente conversou muito sobre isso, que não é porque ela gostava de música que música era o propósito dela. então às vezes a gente não está encontrando o propósito porque a gente está procurando em lugares óbvios. Então não vamos mais procurar em lugares óbvios, porque às vezes ele está em um lugar que você não imagina. E pessoas menos qualificadas que vocês estão fazendo que você gostaria de fazer neste momento, só porque elas decidiram acreditar que era possível e que elas podiam. E, gente, não tem momento perfeito, tá? Não tem momento, ah, vou esperar fazer isso para fazer aquilo, ah, não, agora não, tem que esperar, não, não tem momento perfeito. Fala, se eu estivesse esperando o momento perfeito, eu não estava aqui, né? Eu estava esperando ainda, não tinha ainda feito nada. E não tem realmente essa placa, né? A gente não vai achar, não é fácil, eu acho que é comum muito também autoconhecimento, busquem autoconhecimento, autoresponsabilidade, maravilhoso, busquem autoresponsabilidade também, porque a gente é responsável, sim, por tudo que está acontecendo na nossa vida, de bom e de ruim. E aí, quando você chama a responsabilidade para si, você tem o poder, não deixar o poder na mão do outro, não tem a placa, não tem sinal, gente, não vai aparecer uns passarinhos lá. Quem viu a palestra do Fernando? Fernando, não, que queria ser astronauta, quem viu? Você viu? Da borboleta? Aí ele falou, aí estava vendo uma borboleta, pus a mão e falei, se ela pousar na mão direita, eu vou fazer isso, se a borboleta pousar na mão esquerda, eu vou fazer aquilo. Aí ele, sabe o que aconteceu, gente? A borboleta voou, não pousou em nenhum lugar. Então, não tem sinal, gente, tem movimento, tem que se movimentar, sair da zona de conforto mesmo, para quê? Para que as coisas aconteçam. E, principalmente, se você tem essa consciência de que você quer mexer com alguma coisa que realmente mude o mundo, empreendedorismo social, encontre pessoas que estão querendo fazer isso também. Porque isso vai ajudar muito na jornada. A gente tem, todo mundo aqui tem oportunidades de alguma forma, tem conhecimentos que o outro do lado às vezes não tem. E essa frase, ela vale para qualquer coisa, porque realmente a gente é o que a gente espalha, a gente é o que a gente fala, a gente é o que a gente compartilha, toda vez que você for lá no botãozinho de compartilhar alguma coisa, no WhatsApp, na rede, em qualquer lugar, você é aquilo que você está espalhando, e não o que a gente junta. Não adianta nada estudar, colocar o diploma lá, bonitinho, pendurado, que ele não serviu ao mundo, né? Então, eu acho que o servir está muito ligado também ao propósito. Se pergunte se o seu conhecimento está servindo, né? Está servindo ao próximo. O que você está fazendo, está fazendo alguma coisa, está contribuindo para o mundo de alguma forma? Então, é isso. Eu desejo para vocês brilho nos olhos. Ai, porque eu adoro essa, gente. Porque com propósito, realmente, a gente tem motivação para continuar. Obrigada, gente. Eu queria abrir para perguntas. Vou deixar nessa, né? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Quer contribuir? Alô? Oi? Seu nome? Meu nome é Sara. Sara. Eu sou da Universidades. Atualmente, é uma startup que mapeia indicadores em educação, evasão, atração, enfim. Eu queria saber, um, como é que faz para participar da X-Tech Conference, que eu já estou toda interessada. e, principalmente, qual a dica que você dá? Eu observo muito, eu sou do Rio de Janeiro e eu estou começando a programar em Python porque a nossa plataforma usa machine learning e aí o meu sócio já é, já manja mais de machine learning e programação e eu estou entrando na área. Qual a dica que você dá para a gente fortalecer as comunidades locais de mulheres mesmo que estão na programação, que estão na área tech, na área de robótica? Eu já fui de grupos também de aeromodelismo e, geralmente, eu era a única mulher do grupo de aeromodelismo ou do movimento maker. Quais as dicas que você dá para reforçar essas comunidades, para nutrir essas comunidades? Bom, da X-Tech Conference, a gente abre o Call for Papers, também abre para voluntários. É só a gente olhar no site e depois também, se você quiser, te dou o meu contato. e a dica para fortalecer, eu acho que é sempre união. Lá em Belo Horizonte, a gente teve oito comunidades envolvidas na X-Tech Conference e a gente vem fazendo esse trabalho de quê? De estar unindo. Antes, era muito assim, cada uma fazia seu meetup e tal, e aí, hoje, a gente criou um grupo no WhatsApp dos líderes de comunidade. vem com a gente. Ah, tá, e como você faz parte da X-Tech, se você acredita no que a gente está fazendo, você já faz parte. Tá bom? Então, hoje, a gente já pensa em eventos em conjunto, né? Então, para março, para o mês das mulheres, então, a gente já está pensando em fazer um evento de encontro de comunidades, exatamente para ter essa troca, para ter esse fortalecimento. Então, acho que é sempre união que a gente consegue se fortalecer mais. Movimentar os líderes. Alguém mais quer fazer uma pergunta ou contribuir com uma história ou com um propósito? Ela tem um propósito. Minha voluntária é escolhida. Não, na verdade, só queria te parabenizar, né? dizer que, inclusive, eu estou aqui te assistindo, quero falar contigo porque estou criando uma comunidade também de desenvolvimento de empresas lá na minha cidade. Qual que é essa cidade? Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Como que você chama? É Bruna. Bruna. Isso. E a ideia é justamente unir empresas que tenham propósitos similares de fazer algum impacto positivo no mundo, enfim. E a nossa primeira ação vai ser pós-campos levando o conteúdo daqui. Com certeza, a tua apresentação vai estar por lá também. Trazendo esse assunto relevante para eles também impactarem mais pessoas e mudar também a mentalidade nas próprias empresas, né? Porque a gente trabalha com empresas mais tradicionais e que vê a diversidade, vê quanto isso contribui para a própria empresa e para o mundo que está ao redor é essencial. Então, obrigada. Ah, eu que agradeço o comentário. E a gente quer fazer também essa aproximação, criar uma forma de que as comunidades também do Brasil inteiro se conheçam. Eu acho muito importante porque a gente ter um movimento nacional que é muito o que a Mary M falou na mentoria dela que na África ela mapeou a África. Ela sabe tudo da África, né? E aí ela falou no Brasil vocês não têm dados. E a gente não tem dados. Então, a gente tem que criar um documento, um manifesto nacional para quê? Porque a gente tem a atuação mais forte, né? Inclusive nas universidades porque realmente não é fácil formar nessas áreas de exatas e técnicas. Então, assim, Porto Alegre, Rio de Janeiro, a gente já está se fortalecendo. E é isso, acho que acabou. Mais uma pergunta, dá tempo? Cadê? Ele vai levar. Você levanta a mão, né? Mais duas perguntas e tal. Eu só falo nesta 45 graus. Alô? Eu também queria te parabenizar... Como que você chama? Meu nome é Maria, eu também sou de Porto Alegre. Ah, tá. Maria? Isso. Tá. Também queria te parabenizar também. Muito boa a palestra. Tipo, eu ainda estou estudando, mas na minha faculdade a gente montou um grupo de mulheres da computação programada e a gente fez um levantamento lá na universidade e tem 13% de mulheres nos dois cursos, tanto engenharia da computação quanto ciência. E foi muito engraçado que a gente fez a pesquisa com todos os estudantes e a gente perguntou, tipo, você é machista? E a pessoa dizia que não. E aí a gente perguntava, você acha que tem machismo aqui na informática? E a pessoa respondia que sim. Então, tipo, isso foi praticamente todo mundo. Então, da onde que veio, sabe? isso a gente apresentou os dados para todo mundo. E aí, tipo, junto com a pesquisa a gente recebeu vários comentários muito machistas, muito pesados. E a gente apresentou isso e a gente viu professores chorando, chocados, assim. E depois disso foi criada uma comissão para tratar justamente desses relacionamentos. Então, tipo, eu acho que é muito importante o que tu falou de fortalecer e continuar assim que vai mudar. Parabéns. Ah, obrigada. E parabéns a vocês também, ué. Vocês se conhecem? Não, aí tem que conhecer, te portar alegre. Tem que conhecer para se fortalecer. E a gente está falando de machismo nas universidades e não só dos estudantes, né? A gente fala do corpo docente também. Então, que é o mais sério ainda e que precisa de ações mais assertivas, né? Então, é Porto Alegre, Porto Alegre, gente. União. Para completar o seu, aí, então, vou falar de Curitiba. Curitiba. E eu vou falar representando... Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Eu vou falar representando a minha esposa, Vanessa, na filosofia do HeForShe. E ela que me incentivou a vir na campus, inclusive. Então, eu vou representar ela na minha fala. Ela não trabalha com tecnologia, mas ela está querendo introduzir um mercado completamente diferente para o ramo da tecnologia. Ela trabalha como estrutura de yoga, ela trabalha com gestantes e com consultoria de amamentação. Então, é uma área bem feminina, mas que não tem muita ligação com a tecnologia. Mas, através de mentorias e coaching, ela... Pelas indicações que ela está tendo no trabalho dela, é através de psiquiatras que estão indicando, porque as gestantes têm uma restrição muito séria em medicamentos. Então, as que estão tratando com depressão, ansiedade, estão sendo indicadas por psiquiatras para a prática de yoga como uma alternativa para não ficar sem um respaldo durante o tratamento para a depressão. E o propósito dela... Parabéns para ela. O propósito dela é justamente que ela acha que atualmente nós estamos morando no interior, não estamos mais em Curitiba, uma cidade pequena, 90 mil habitantes, porque estamos com três filhos pequenos, estava difícil de criar filho em capital. E ela... O propósito dela é que ela percebeu que numa cidade com 90 mil habitantes, a abrangência do trabalho dela seria muito pequena, mas que, através da yoga online, ela poderia abranger milhares ou milhões de gestantes pelo mundo todo aí e mulheres com dificuldade de amamentação. Então, seria só uma... Obrigada, obrigada pela contribuição. Não, mas eu acho muito importante que a mulher tenha essa visão. Muitas pessoas... Muitas mulheres, elas se sentem muito, muito, muito afastadas. Tecnologia é uma coisa muito longe. E aí eu sempre falo assim, ah, mas eu não sou da tecnologia. Não, tecnologia é uma ferramenta. É isso que ela entendeu. Tipo assim, mesmo ela não sendo, ela não é programadora, né? Então, mesmo ela não sendo, ela sabe que ela pode... Administradora. Ela sabe que ela pode usar tecnologia para escalar e atingir, impactar mais pessoas. Então, é isso que a gente tem que entender. A mulher, ah, mas eu não sou da tecnologia. Aí eu sempre brinco. O que você faz? Primeira coisa que você faz quando você levanta. Ah, olha o celular. Quando você vai dormir? Olha o telefone. Então, você vive tecnologia e você é da tecnologia. Então, você já está... Hoje a gente não tem mais fronteira, barreiras, quem é da tecnologia e quem não. A gente vive tecnologia, né? E naquele programa de pré-aceleração que eu participei, 43 startups, então, estamos falando aí de mais ou menos 160, 180 pessoas mais ou menos. Tinha umas 20 mulheres, então, 160 homens. De 160 homens, mais ou menos uns 30 eram programadores. Então, 130 homens entenderam que eles não precisam de programar para trabalhar com a tecnologia. E onde estão as mulheres? Que visualizam que sim, elas podem trabalhar, podem empreender uma startup. Então, é esse trabalho que a gente faz. Igual eu falei, 95 anos, mas se a gente ficar fora da quarta evolução industrial, aquele número vai aumentar. Então, eu convido vocês todos... Vocês lembram da roda lá da Ciranda? Então, para finalizar? Não é número ilimitado de participantes? Então, eu convido vocês para entrar nessa roda e realmente terem essa consciência de que a gente pode sim mudar o mundo sendo um só. Então, a gente é uma gota, mas o mar é feito de gota. Então, a gente acreditar sim no poder do um, sim no poder do que a gente está fazendo. E quanto mais mulheres, quanto mais comunidades estiverem, melhor. Quanto mais pessoas envolvidas nisso, não existe... Ah, minha comunidade é isso, minha comunidade é aquilo. Não existe concorrência para um problema social. Existe união, força, porque o problema é muito grande. A gente tem que tratar o problema na escala dele. Então, quanto maior tiver o movimento, quanto mais mulheres envolvidas, mais a gente vai conseguir tratar o problema. Então, é isso, gente. Finalizamos aqui. Agradeço. Quem quiser perguntar... Todos vocês que estiveram aqui comigo. Pode ficar aqui do lado, que a Ciranda vai atender, ok? Obrigada. Palmas para vocês também.